Fala galera, começando mais um vídeo Estamos saindo aqui de Catanduva Até o município de Itacoara e Tinga Então vamos embarcar galera Carregamento concluído Vamos que vamos Vamos no New G7 aqui da SKM3D né Espíritura aí, 4K aí No New G7 tá chegando uma DLC aí, show de bola também né O CMC tá chegando uma DLC Scania e Volvo aí, feita pelo Jude né Só o tamanho do buzão aí Motorização aí no espalho, olha o tamanho da criança Tamanho real aí ó Espíritura em 4K Topzera animais Esse mod foi todo remodelado né E ele tem vários acessórios galera É porque eu não uso todos Porque eu uso muito mod na pasta Também acabo esquecendo de baixar Mas ele tem muitos acessórios Tipo, tem pra deixar as luzes mais fortes Valeu migão Pra deixar as luzes dele mais fortes né Tem pra deixar quem quiser o som de cabine aqui Ou vocês abrem a janelinha ali Ou vocês O Júlio disponibiliza um mod que deixa né O som aqui dentro da cabine mais alto Então fica opcional Eu acho pra mim tá ótimo Porque dentro da cabine No original você nem ouve o motor do ônibus Mas se você quiser É porque aqui não abre a janela né É abre a porta Se eu clicar aqui Aí quem quiser um som mais alto É só ter um modzinho Que o Júlio disponibiliza lá No grupo do WhatsApp né E só chama ele também Que ele disponibiliza Lembrando que esse ônibus Foi tudo remodelado né galera Tem muitos opcionais aí Os paralamas lá Os paralamas são animados Balançando Vou frear Vendo o freio e lá é pra frente Acelera ele tem que pra frente É freando e vão pra frente Olha tá vendo Mod de qualidade Enorme o buzão Uau realmente é O meu G7 Escultura zona aí 4K Mod topzera demais Nunca mais eu andei com o Comil Vou botar o Comilzão de volta Tem o lançamento do Tribus aí Rodei o G8 Depois veio o Tribus É tanto do mod Que é hora que a gente esquece Às vezes eu tô na rua Eu vejo um ônibus Que eu já não tenho rodado com ele Há bastante dias Aí eu lembrei Vou chegar em casa Vou rodar com esse ônibus aí Depois mesmo eu vi um NIL G7 Não era da Adamantina não Eu falei Quando eu chegar em casa Eu vou rodar com ele Eu vou rodar com esse ônibus aí Lembrando que a gente tá usando aquele mod é... Isso aí é o carregamento Olha como o meu PC não aguenta aí O meu PC não O processador né Ele começa a carregar Esses prefab aí Tudo aí O processadorzinho não aguenta não É só começar a carregar Vamos ver aqui Vamos ver a Diamantina Black Diamant Class Vamos que vamos Vamos ver Olha o tamanho do bichão Eita Eita pega igual nós falamos lá na Paraíba Ele tem a opção de usar os retrovisores do G8 lá né A gente fala de G8 mas tem um G7 aí que ele tem esses retrovisores que é Os retrovisores de... Eita tem obra aí na pista Retrovisor de... De tablet né Esqueci a digital sei lá Eita Sai daqui um vale despegar do ouvido Vai ficar de rachão Vai dar ruim para mais Eita Fico de lázão né Eita Eita Tem um gário Eita Fico de lázão né Eita Feliz Máquina na vessa não pode ver de pé não. É uma ruadinha ali, eu nunca fui ali. Eu vou aduzir uma só a pista. Eu vou contar com o contraste aí. Eu vou contar com o contraste. Eu vou contar com o contraste. Eu vou contar com o adversário ali, segurando a tranca toda. Eu vou contar com o adversário ali. Eu vou contar com o adversário ali. Eu vou contar com o adversário. Eu vou contar com o adversário ali. 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 Eu não gosto dessa rodovia duplicada não. Eu vou contar com o adversário ali. 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 Duplicada Que é real demais Você tá bem Pode dar essas árvores aqui Então eu reclamar lá Para o prefeito Wagner Marciano, melhor Pegar num vídeo desse Você tá louco Pagar 5 a 10 mil reais No vídeo Dá ruim, né Wagner Fazer a podação Nessas árvores aí Não, ano que vem Vai ganhar meu voto aí não Para o prefeito Vamos verificar Qual Estava no meio da pista Um garrafo aí, todo mundo Quem esqueceu? Só um chupão, sai Saiu né, compadre Nossa, deixe-me ficar à esquerda Coitada, nada de cheio, né Passamos por cima de um cone ali ainda Uma obra enorme aí, sentada Nada é isso aqui Um negócio de ferro Só um pouco mais Padre, está na linha Blind infamous Jesus Um.... 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 O rapaz retornou longe, cê tá manco ó O rapaz retornou longe, cê tá manco ó Rapaz, o retorno foi maior do que a viagem, cê tá louco Ali tem um viaduto e não tem o retorno voltando Caraca, a gente deve fazer o retorno aqui nesse boi O rapaz retornou longe, cê tá manco ó Quarenta e três, cê tá manco ó Quarenta e três, cê tá manco ó Quarenta e três, cê tá manco ó E aí, tá bem, mirenzinho aí. Rapaz, vai voltar tudo de novo, brada. E aí, tá bem, a bagna. E aí, tá bem, a bagna. E aí, me encostou aí, não. Rapaz, vamos dar a arrumar aí. A necessidade de fazer isso, que eu não... Rapaz, que complicado chegar nesse município de Itacoaritinga, hein? Cê tá louca? E aí E aí E aí E aí E aí Ficou massa esse mod ai, ficou parecendo um nordestão ai. Estão um boio ali de caminhão. Estão um boio ali de caminhão. Vamos lá. 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 Vamos lá.